Enferimento esportivo, faltam apenas 19 dias para a Wrestlemania. Imagens da Pienci Arena, Universidade da Carolina do Norte, que recebe essa edição do Raw. Da esta aérea o American Nightmare Cold Road, dancedor do Raw Rumble 2023 e 2024. Ele que estará decidindo o título máximo contra a Roman Reigns na Wrestlemania. Essa noite, prepare seu coração, teremos 3 combates de duplas, 3 vagas, valendo o lugar na Wrestlemania. Agora vai rolar o Monday Nitro ao vivo. Olá, integrantes do Universo WWE em todo o Brasil. Sou Marco Alvaro ao lado de Roberto Figueroa. A festa em Rally, Carolina do Norte. Para ele, combate principal, Jey Uso. Olá, Roberto. Jey Uso fez o desafio que foi aceito. O adversário de Jey Uso na Wrestlemania 40 será nada mais, nada menos que o irmão gêmeo, Jimmy Uso. Quem diria, quem diria. No ano passado, Jey Uso e Jimmy Uso estavam tentando mais um título de duplas. A maior dupla de todos os tempos, um ano depois, irmão contra irmão da Wrestlemania. Uma pena, uma grande pena. Wrestlemania 40. Jimmy Uso contra Jey Uso. Sangue contra sangue. Irmão contra irmão. Nosso Universo WWE mostrando todo o apoio para Jey Uso. Ele que agora se afastou. Tenta deixar o Bloodline para trás. Bem-vindos ao Monday Nitro. Olha, o negócio é o seguinte, pessoal. Meu irmão provavelmente está na arena. Eu não sei como o Bloodline funciona. Eu conheço bem a Saturno. Então, Jimmy, você pode vir aqui. Onde você está, Uso? E cadê você, cara? Cadê você? É, chamando o Jimmy Uso. E aí está. Acompanhado por Solo se corre. É, não vê sozinho, seu Roberto Figueiro. É uma pena. Volto a repetir, é uma pena. Vamos ter irmão contra irmão na Wrestlemania. Tudo isso devido à traição do Jey Uso. Está tudo tranquilo no Bloodline. O Jey Uso colocou tudo. Fez a maionese desandar. Em primeiro lugar, seu Roberto Figueiro. Como diz o meu bairro, quem tem pena se despena. O que fizeram com o Jey Uso? Obrigaram ele até a sair da WWE. Mas, mantendo a tradição, tudo é resolvido no ringue. É, irmãos gêmeos. O Jimmy. Uns minutinhos mais velho. Olho no olho. E o Cassiolinha está ali fora. Solo se corre. Agora, concordo com você, Oba. Construíram, ao meu ver, o maior reinado de uma dupla da história da WWE. E agora, frente a frente, inimigos. Será um grande duelo na Wrestlemania, mas, realmente estranho ver os dois se enfrentando. O Mỹ! 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 É, meio dos dois vai a lugar nenhum sozinho. You know me & You will always get into it, but we know how to shake it right back, but this right here feels a little different. Regardless of what happened. E the bad blood between me and you. E eu ainda tenho saudade de você. Eu tenho. Diga o que você quer. Eu não falo com você. Eu não falo mais com você. Eu não falo mais com você. Eu não vejo mais você. Eu não vejo mais você. Por que você não volta? Volta ao meu lado, irmão. Eu nunca deixei você. Você é tão estúpido que você não vê o que está acontecendo, cara. Foi sua ideia deixar o Bloodline. Foi você que saiu. Então, quem deixa o Bloodline e o que acontece? Ele quer se transformar no maior superaço do Raw. Ele quer ser o cara que mais vende mercadorias. Ele volta. Ele sai. E quer ser campeão sem o irmão. E daí? Ele vai puxar o saco de Cody Rhodes? Quem? Quem deixou quem, então? Tudo que você fez até hoje foi... Graças a mim. Tudo, cara. Tudo, irmão. Então escuta para mim. Escuta o que eu quero dizer. Escuta bem. Muito bem. O maior momento da sua carreira. O maior momento da sua carreira. é por causa da minha. É por causa da minha. É por causa da minha. Ação forte entre os dois irmãos que chegaram juntos. Os filhos de Rikishi. Não. Não. O maior momento da minha carreira. Vai ser o meu combate dos sonhos. Na WrestleMania 40. Não. Não. O maior momento da minha carreira. Vai ser o meu combate dos sonhos. Quando eu arrancar o seu dance, na frente de todo mundo. Que é isso, Jay? Super chute do Jimmy. Esse papinho de volta pra mim. Esse cara é uma cascavel vestido de irmão. Olha aí, e trouxe o outro. Mas quem acertou primeiro. Jimmy Wilson estava conversando civilizadamente. O Jay Wilson mais uma vez que daram uma facada nas costas do Bloodline. Dessa vez se deu mal. Pega o Mani. Dois contra um. O Sol segurando os braços do Jay. Apareceu o Cold Roads. Aparece o Cold Roads. Estava aqui pra conversar mais tarde. Veio para o Curry Cutter. É isso aí, seu Roberto. Irmão é quando tá com a gente na hora difícil. É o que tá fazendo o Cold Roads. Salvou mais uma vez a pele do Jay Wilson. Mas tá marcado, né? Na WrestleMania, tá marcado irmão contra irmão. Jay contra Jimmy. Gostei, Jay. Meu maior momento vai ser quando o Han calça os dentes. E vai ser na WrestleMania 40. É os nossos colegas que fazem a transmissão em inglês. Mecafé, Michael Paul, somar com o Faro, o lado de Roberto Figueroa. Ele sabe que ele vai estar hunting, mas ele disse que ele tem.